Estamos para colocar no coração de Nossa Senhora hoje, na Semana Nacional da Família, todos os apelos da família. Aqueles que já estão bem, pedir a Deus que assim Deus nos conserve. Aqueles que estão felizes, que assim permaneça. Mas aqueles que rezam por si ou pelos seus, apresentar com humildade e confiança filial os apelos. Ajude mãe a consertar, a arrumar, a encontrar elos maiores na nossa família. Por isso o tema, este ano, é muito sugestivo da Semana Nacional da Família. Quando nos coloca, dentre tantas coisas, família, lugar de amor. Então, uma prece pedindo mãe, se não há amor dentro de casa, se está faltando vinho da alegria e do amor, que o milagre aconteça. Também, lembrando que a vocação e o caminho da família, é para a santidade. Então, faze-nos santos mãe, que nossa família, nosso relacionamento, as nossas buscas, nos leve a uma vida de santidade. Este é o apelo, na Semana Nacional da Família. E quantas graças Nossa Senhora de Guadalupe tem dispensado. Confie, acredite. Hoje, a primeira leitura nos fala, é uma leitura linda, sobre o pastor. Deus como o pastor. Dizendo que Deus é aquele, que apacenta o bom pastor às ovelhas. Tanto que, nós temos várias vezes, ou pelo menos um salmo, que é um dos nossos prediletos com certeza. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas Jesus, também, se vale dessa imagem de pastor, para dizer, eu sou o bom pastor. Depois vai dizer, eu sou o pastor que conheço as minhas ovelhas, e as ovelhas me conhecem. Mais uma vez, usando essa imagem forte, que é próprio do Antigo Testamento, uma promessa messiânica, que hoje nos foi proclamada do profeta Ezequiel. Jesus dizendo, eu sou aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Como se não bastasse, vai dizer depois, eu deixo as noventa e nove, e vou atrás da ovelha perdida. Portanto, Jesus o bom pastor, Deus como o pastor que apacenta as suas ovelhas, é um dos temas clássicos, bíblicos. E eu diria, se aplica hoje na família. Jesus, aquele que apacenta ao rebanho, os discípulos e a família. Feliz família, que se deixa apacentar por Jesus. Porque a forma como que ele apacenta, é o pastor verdadeiro. E ele mesmo disse, que ele não é mercenário. Porque os mercenários, diante do perigo, fogem. Porque eles só estão interessados, no dinheirinho que canham no final do dia. Não. Jesus se coloca como donos, dono, entre aspas. Ele se coloca como responsável. Ele se coloca como aquele que tem um profundo relacionamento de pertença. Então, ele é capaz de defender. Ele é capaz de lutar. Ele é capaz de dar a vida, para salvar as ovelhas dos lobos, dos ladrões. E eu diria, o Senhor é capaz de fazer isso. Fez e faz. Deus, pela família. Não esqueçamos, meus irmãos. Que Deus, podia ter escolhido muitas formas de entrar no mundo. Deus é onipotente. Deus é a fonte da criatividade. É só parar para pensar, que como autor, escultor, pintor, Deus fez um mundo lindíssimo. Original em cada coisa. Jesus não repete, nem repete o ser humano. É verdade, que tem uns que tem rostos comuns. A gente sabe disso. Mas a digital é única. Então, não somos únicos. Deus não se repete. É impressionante. Mas se tem algo que Ele se repete, é amar. Guardar. Proteger as suas ovelhas. Assim sendo, meus irmãos. No que se refere a Deus em relação a nós. Ele, podendo ter criatividade, de formas diferentes entrar no mundo. Não vou fazer loucubrações aqui. Mas Deus, podia ter entrado, descido do céu uma criança. Podia. Os anjos desceram. Podia ter feito diferente. Mas Deus resolveu ser família. Deus, onipotente, onipresente, onisciente, escolheu o caminho que Ele decidiu. Nascer no seio da Virgem Maria. Então, quando Ele, assim, o fez, Ele santificou a obra feita. Ele escolheu, dizendo que, esse é o caminho que eu fiz, está certo. E por mais que os homens, possam deturpar o processo de criação. Eu escolho o caminho que fiz. O útero materno. Escolhe ser família. Meus irmãos, se nós nos dessemos conta disso. Algo que a gente, parece tão normal, né? Deus nasceu no seio da Virgem. Foi um tanto arriscado. Um tanto arriscado. Por quê? Porque Ele se submeteu às intempérias do mundo. Um parto difícil. Desculpa, viajar um pouquinho. A gente chama eu loucubrar. E não foi fácil? Nossa Senhora, no lombo de um burrico, indo para Belém, perto dos dias do parto, não tinha parteira, não tinha ginecologia, obstetra. São José foi o obstetra. Não tinha casa. Foro. Não tinha lençóis limpos. Não tinha água quente. Não tinha... Meu Deus do céu! Veja como era... Dizendo assim, humanamente, era tudo para dar errado. No meio de animais, cheio de bactérias. De infecções. As mulheres sabem do que eu estou falando. Mas a gente sabe por ler. Quantos cuidados hoje uma gestante. E quantos perigos tem. Deus escolheu esse caminho. Por quê? Porque não tinha outro, não. Para santificar a criação. E enaltecer, dignificar a família. Deus, no segundo passo. Deus. É que a gente olha para Jesus menino. E a gente pensa. Era o menino. Não. Era Deus. Jesus não ficou Deus depois da... Que não é uma... Não é católico isso. Não é da nossa teologia. Não é da nossa fé. Pensar que Jesus ficou Deus depois de adulto. Ficou Deus depois do batismo. Ou ficou Deus depois da cruz. Não. Ele nasceu no berço. No útero já era Deus. Nasceu como Deus. Cresceu como Deus. E pensar que Deus entregou seu próprio filho aos cuidados de um homem e de uma mulher. Jesus foi o que foi. Aprendeu a ler com São José. Aprendeu a ler com Nossa Senhora. Aprendeu a rezar com São José. Aprendeu a rezar com Nossa Senhora. Se teve um caráter. A dimensão do caráter de Jesus. Tem muito de São José. Porque o filho tem muito caráter de um pai. Tanto que qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. E de São José? Carpinteiro. Meus irmãos. Os traços de Jesus. Não eram físicos de São José. Porque São José era pai adotivo. Não houve passagem de genética. Mas de Nossa Senhora sim. Certamente. Em algum aspecto. No nariz. Nos lábios. Ou na testa. Ele tinha alguma coisa de Nossa Senhora. Carne da carne. Sangue do sangue. Então meus irmãos. Nesse ato. Nesta decisão. De Deus ser família. Ele está dizendo muito. E a família como vai? Mas eu fico impressionado. De ver Jesus. Um homem. Que era extremamente. Misericordioso. Aprendeu de José e de Maria. Certamente. Para ele ser tão voltado. Para os pobres. Os humildes. Ter esse coração. Porque isso é questão de compaixão. Ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa. Que se sensibilizava. Com a dor do outro. Ele deve ter visto. Muitas vezes. São José. Dar um pedaço da carne. Que matou no terreiro. Para os irmãos. Ele deve ter visto. O irmão de São José. Cleofas. Que sabemos que era. Dividir. Como a gente no interior. Não sei quem lembra disso. Você matava um porco. Você mandava. Eu era o que levava. Leva para o vizinho. Não era? Para o vizinho para a esquerda. Para o vizinho para a direita. Dividia com todos. Isso se aprende em casa. A ser generoso. E a família tua. Como vai? Se quando olharam para Jesus. E viram que ele era um homem de oração. Quantas vezes ele deve ter visto. Nossa Senhora de joelho. Quantas vezes ele deve ter visto. São José. Lendo. Os salmos. Lendo a palavra de Deus. Quantas vezes esse menino. Deus. Foi para Jerusalém em caravana. Cantando. Sabe aquele salmo que a gente canta. Senhor. Quem entrará. No santuário. Para te louvar. É um salmo. A música é atual. Mas a letra é antiga. E ele deve ter ido cantado. Ou cantado aquele outro. Eis a procissão do rei nosso Deus. Ao seu santuário. Salmo de procissão. Então muito da vida de Jesus. Muito. Deve aos pais. Deve a São José. Se na Bíblia fala. São José é o homem justo. É o único elogio para esse homem. Jesus o foi. São José é o homem do silêncio. Não é que Nossa Senhora falava muito. Porque também tem isso. Tem gente que é do silêncio. Porque o outro não deixa falar. A pessoa é uma matraca. Que não para nunca. Tem que pegar o. Às vezes. Acontece no rádio. A pessoa começa a falar. Eu tenho que esperar ela respirar. Para falar alguma coisa. Cuidado. Não monopoliza a conversa em casa. Mas São José era o homem do silêncio. Porque na Bíblia não tem uma palavra de São José. Eu não achei ainda. Mas um homem. Que ensinou Jesus. A ser um homem de oração. Por isso. Se hoje a primeira leitura. E escolhi a primeira leitura. Fala. De Deus o bom pastor. Pastor. Como diz o texto. Lindíssimo. Que diz assim. Pastor. Que alimenta com leite. Pastor. Que fortalece a ovelha fraca. Pastor. Que cura a ovelha doente. Pastor. Que enfaixa as feridas. O meu povo. O meu povo. O filho de Deus. Esse texto. Inclusive. É atribuído. A Jesus das Santas Chagas. Ele que carregou. Nossas dores. Mas meus irmãos. É verdade. Que a família. Está doente. Como tantas instituições. Estão doentes. Não é só a família. Mas a família. Ela. É alvo do diabo. Porque quanto menos. Famílias cristãs. Tiverem. Mais fácil. É para dominar. Então. O inimigo. Aqueles que querem governar. Para o mal. Repito. O inimigo. E aqueles que querem governar. Para o mal. Destruam a família. Destruam a igreja. Por quê? Porque quando a família. É bem formada. É uma forte resistência. A dominação. Uma família. Bem estruturada. E na mesma proporção. Educação. Mas hoje falam da família. Alicerces. Pá. Os pais. Os filhos. Unidos. Se não destrói. Fácil não. Se não manipula. Fácil não. Quando se encontra. Uma família. Que reza. Uma família. De valores. Cristãos. O inimigo. Tem muito trabalho. Mas um governo. Que quer. Evangelho. Que quer fazer mal. Começa o quê? Destruir a família. Difamar a igreja. Você pode perceber. Difama a igreja. Cai o crédito. Difama o papa. Difama os padres. O povo passa a duvidar. Segundo. Começa a colocar. É justo. Cada pessoa é dona do seu corpo. É justo o aborto. Ah. É normal. Separar. É normal. Lembra. Alma dividida. Coração dividido. Enfraquecido. Começa a tirar. Tira a educação. Tira a saúde. Tira valores cristãos. É tão fácil manipular. Então hoje. Nesta quarta Mariana. Vamos pedir a Jesus. A Maria. Que clame ao seu filho. Ela tem muitos privilégios. Diante de Jesus. Senhora. Peça teu filho. Que apacente as famílias. Maridos e mulheres de coração feridos. Não. Desistam. Pelo amor de Deus. Curem. Curem. E ele prometeu. Fortalecer. A ovelha fraca. Você está se sentindo fraco? Fortaleça-me Senhor. Fortaleça-me. Se você está doente. Ele prometeu. Curarei as ovelhas doentes. Aos feridos. Enfaixarei suas feridas. As extraviadas. Trarei de volta. Para o rebanho. O que a gente quer mais? Diga para mim. Aqui tem tudo o que precisamos. Mas não padre. Eu prefiro fazer do meu jeito. Posso ser bem sincero? Não vai dar certo. Esses dias eu aconselhava uma pessoa. E eu falei. Me pediu conselho? É igual no rádio. Pede conselho? Eu dou. Pode ser que não goste. Então não peça. E eu aconselhei uma pessoa. A pessoa no final. Depois que escutou. Outro disse. É. Mas eu acho que eu vou fazer do meu jeito. Eu falei. Posso dar uma. Posso dar o último conselho? O teu jeito. Deu errado. E vai dar errado. Se você não se voltar. Para os princípios de Jesus Cristo. Não vai dar. Mas o senhor está me jogando uma praga. Estou jogando nada. Meu filho. Você já se encheu de merda. Faz tempo. Suas decisões foram erradas. Você quer continuar no caminho errado? Já sabe que deu errado. Então o que eu quero dizer. Desculpe meu vocabulário. Tem hora que a gente tem que dizer. Bom. Do meu jeito. Eu já tentei. E não deu certo. Eu estou tentando. Batendo. Não dá dando certo. Então. Minha sugestão. Não é fazer do jeito do padre Reginaldo. Faça do jeito que Jesus está dizendo. Quer um exemplo? Nossa senhora. Nossa senhora. Impressionante. Filho. Eles não tem mais vinho. O que tenho eu a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. Nossa senhora não discute. Nossa senhora não bate boca. Nossa senhora não diz um A. Ela conhece o filho. Fala assim para os empregados. Ó. Faça tudo o que ele mandar. Pronto. Talvez nossa senhora está falando isso para você hoje. Já tentou? Já buscou? Não deu certo? Pare de fazer o que você fazia. Faça tudo o que Jesus manda. Você vai ver que o milagre acontece. Filhos queridos. Filhos queridos. Simples assim. Às vezes a gente quer ver. Quero dez dicas para ser feliz. Cinco dicas para salvar meu casamento. Quais são as simpatias para manter meu casamento aquecido no amor? Está tudo na Bíblia. É só seguir. Amém.